Música Nesta quinta-feira a Alerja instalou mais duas comissões permanentes. A primeira foi a Comissão de Minas e Energia, que será presidida novamente pelo deputado Max Lemos. Eu recebo essa presidência da Comissão de Minas e Energia, mais uma vez, como um desafio para nós continuarmos fazendo o trabalho que nós temos que fazer em direção a equilibrar as forças entre o consumidor, o produtor, as empresas operadoras de serviço e com foco principal na melhoria do fornecimento de energia no Rio de Janeiro e na busca incessante, que eu tenho certeza que é o pensamento unânimo dessa comissão e da presidência desta casa também, através do deputado André Siciliano, que é a busca de um menor tarifa sempre. O deputado Flávio Serafini foi escolhido para dar continuidade ao trabalho à frente da Comissão de Educação. O nosso foco é como compatibilizar o direito à educação com o direito à vida e à saúde. A pandemia continua muito rigorosa, tirando muitas vidas e o espaço escolar é um espaço que, pela sua natureza de sociabilidade e convívio coletivo, acaba sendo um espaço muito vulnerável. Mas isso não pode significar, como significou no ano passado, que os centenas de milhares de estudantes fiquem sem nenhum tipo de atenção, sem continuidade no seu processo de ensino-aprendizagem. Na primeira sessão extraordinária, realizada presencial e virtualmente, os parlamentares analisaram a proposta de emenda à Constituição do Estado, que prevê a desvinculação dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, o FECAM. A ideia é permitir a utilização dos recursos para o custeio do programa Supera Rio, que vai conceder auxílio financeiro às famílias em situação de extrema pobreza e pequenas empresas. A PEC, assinada pelo presidente da Alerje André Siciliano e outros 45 deputados, foi aprovada com voto favorável dos 70 parlamentares. Pela primeira vez foi aprovada uma PEC, que é uma emenda condicional, que é um projeto de emenda condicional, com 70 votos, unanimidade da casa. Essa PEC é que vai garantir os recursos para o auxílio emergencial, para o programa Supera Rio, que, por sinal, o governo do Estado já vem fazendo algumas reuniões de trabalho para fazer regulamentação, entre o dia 20 e 25 será publicada a regulamentação, segundo consta, segundo falou o governador. Então, fundamental, vai garantir em torno aí, seguramente, em torno de quase 2 bilhões de reais essa PEC. Então, é fundamental para que a gente possa atender quem mais precisa, quem está passando necessidade. Na segunda sessão extraordinária, foi aprovada a proposta, que altera a lei que trata da concessão de obras e serviços públicos. O texto da deputada Lucinha e dos ex-deputados Nivaldo Moulin, doutor Julianelli e Cidinha Campos, determina a instalação de placas informativas sobre os contratos celebrados para a execução das obras. Também foi aprovada a criação do Conselho Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O objetivo é auxiliar a administração pública na adequação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Conselho será composto por 24 representantes, titulares e suplentes de instituições como a ALERJ, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Executivo Estadual, Tribunal de Contas, Procuradoria e Defensoria do Estado, além de entidades da sociedade civil, sindicatos, OAB e setor empresarial. O mandato é de dois anos, permitida uma recondução e a função não é remunerada. O texto dos deputados licenciados Renan Ferreirinha e Chicão Bulhões e do ex-deputado Carlo Caiado segue para análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter um selo de produtos de origem quilombola. A ideia é identificar produtos in natura, agroindustrializados de origem animal e vegetal, além de artesanatos em geral provenientes de quilombos reconhecidos ou em processo de reconhecimento no Estado. As mercadorias devem atender a legislação vigente e possuir registro e inspeção junto aos órgãos competentes. Entre os objetivos do autor, deputado Atila Nunes, está a valorização da produção quilombola e a ampliação de trabalho e renda nessas comunidades. A proposta recebeu oito emendas e retornou às comissões. Um processo de certificação permite que os produtos de origem quilombola circulem por circuitos maiores sem perder a sua característica de origem. Ou seja, é possível que um produto esteja em uma loja e esteja lá. É um produto de origem quilombola. Então, o consumidor que queira fortalecer as comunidades quilombolas, esse modo de vida, essa cultura, poderá saber que se trata de um produto com essa origem. O que ajuda economicamente, socialmente, no desenvolvimento das atividades nas comunidades de quilombola. Na terceira sessão extraordinária, foi aprovado o projeto do deputado Samuel Malafaia, que autoriza o governo a criar o Museu do Petróleo em Duque de Caxias. A matéria recebeu duas emendas. Já o deputado Carlos Mink quer proibir a realização de tatuagens e a colocação de pírcings em animais domésticos e silvestres. Quem infringir a regra pode sofrer pena de detenção, multa e proibição da guarda. Essas penas podem ser aumentadas em caso de morte do animal. O texto recebeu 11 emendas e retornou às comissões. Associações, fundações e entidades filantrópicas, oficialmente declaradas de utilidade pública estadual e sem fins lucrativos, podem ter isenção das taxas de retribuição autoral arrecadadas pelo ECAD. A norma vai valer para eventos realizados com o objetivo de angariar recursos para manutenção, funcionamento, melhoramento de instalações e desenvolvimento de obras sociais. A proposta do deputado Márcio Pacheco foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza o governo do Estado a utilizar o capacete Elmo nos hospitais estaduais e hospitais de campanha no combate à pandemia da Covid-19. O equipamento promove a respiração assistida capaz de evitar a intubação de pacientes. A utilização ficará a critério do profissional de saúde responsável pelo paciente. A matéria do deputado Anderson Alexandre foi aprovada e segue para análise do governador. Durante a sessão, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, anunciou que a casa vai se dedicar ativamente ao enfrentamento da tuberculose no Rio de Janeiro. Ele pretende trabalhar em conjunto com os diferentes municípios do Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem o maior índice de tuberculose do país. E a gente precisa fazer um esforço grande para erradicar a tuberculose. Então, a gente está propondo um programa que, na verdade, já existe. Nós estamos reunindo os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde. Também fizemos essa reunião com a Secretaria do Município do Rio de Janeiro. Na próxima terça-feira vai acontecer uma reunião de trabalho com essas equipes técnicas. E já na quinta-feira vamos realizar a primeira reunião com os secretários municipais. Eu estou ligando pessoalmente para os prefeitos, pedindo atenção, porque a gente quer fazer o enfrentamento da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. e é fundamental fazer via prefeitura, porque a atenção básica é ali que você vai fazer a busca ativa, identificar, fazer a busca ativa. E nós vamos radicalizar. Se tiver que fazer doação de cesta básica, se tiver que fazer passe para o doente tratar, como já existe, inclusive, uma lei do Gilberto Palmares e Minha, que autoriza o passe livre para o tratamento da tuberculose. Então, nós vamos radicalizar no enfrentamento da tuberculose. Legenda Adriana Zanotto